Eu tava jogando Rainbow Friends 2 e eu percebi uma coisa A cada missão que você completa no jogo aparece uma cena diferente Mostrando algum personagem Então eu pensei E se eu recriar as cenas e fases do jogo Rainbow Friends só que dentro do Minecraft? Mas pra conseguir fazer isso não vai ser tão fácil Eu preciso organizar tudo que eu vou usar nesse vídeo em uma lista pra mim não me perder A primeira coisa da minha lista que eu preciso é separar todas as cenas que eu vou recriar no vídeo E ao total foram 6 cenas Pro segundo item vai ser o cenário de cada uma delas Que eu vou construir do zero E em terceiro lugar eu vou pegar todos os personagens do jogo Rainbow e trazer eles pra dentro do Mine E por último eu vou usar o mod que é feito pra gravar filmes E aí sim vai tá tudo pronto pra gente começar a criar elas Eu entrei aqui no mundo plano e vai ser onde eu vou recriar todos os cenários Bom, então vamos começar pela primeira cena Que é quando você começa o jogo Que é um cenário de floresta E logo depois mostra um homem que aparentemente é o dono do parque Com uma tesoura literalmente maior que ele E pra fazer isso eu comecei criando o mapa do zero e tentando deixar ele o mais igual possível Então eu construí toda a parte do mapa com a entrada de Rainbow Friends Eu fiz a parte da parede onde você entra pra jogar o jogo Coloquei ali o cenáriozinho onde o dono do parque tá cortando a cerca com a tesoura E depois eu fiz o resto dos detalhes Como as árvores, as folhas e as pedras E o resultado ficou muito bom Amigos, eu terminei o primeiro mapa E sendo bem honesto com vocês ele ficou muito bom É, eu sei que ele não é um grande mapa assim Mas é porque vai ser só o cenário da primeira parte Não esquece que a gente vai fazer o cenário de todas as outras partes do Rainbow Friends também Aqui é onde aquele cara tá com a tesoura gigante cortando a cerca Então já vamos começar logo a primeira gravação Eu vou fazer o seguinte Eu vou morfar esse cara aqui que vai ser meio que o dono do parque né Eu peguei a skin dele e trouxe pro Mine É, talvez não tenha ficado tão igual Mas eu tentei deixar parecido com um bigodinho e um cabelo branco Então ele vai ficar parado aqui nessa parte Igual lá na cena Eu vou colocar aqui e apertar o botão de gravar Ele vai ficar parado Vai ficar parado cortando aqui Meio que agachadinho E aí ele vai vir a gente chegar Vai olhar pra trás E vai começar a conversar com a gente aqui Ele ficou meio desconfiado E ele coloca a tesoura atrás assim Pra esconder a tesoura da gente Eu não sei muito bem o que ele tá tramando Aí eu vou escolher alguns personagens Caminhando aqui até chegar ali E eu não posso esquecer que tudo isso acontece de noite E agora eu vou fazer o seguinte Eu vou apertar pra gravar aqui Por exemplo, com o meu personagem A gente vai vir até aqui correndo né Porque eles tão correndo Porque acabaram de fugir do Blue E quando eu chegar aqui Eles vão ver o cara cortando tudo Beleza Eu vou repetir essa gravação várias vezes Só que com personagens e skins diferentes Então quando eu terminar mais ou menos aqui a cena Eu volto pra mostrar pra vocês Então eu terminei a cena E olha só como ela ficou Eu coloquei vários personagens aqui Que representam os personagens do Roblox Caminhando em direção ao parque Aqui tá o velho cortando com a tesoura E como eu falei A tesoura é literalmente maior que ele E isso ficou bem legal Aí agora só falta posicionar a câmera E colocar uma iluminação gravando ele ali Só que quase que eu ia esquecendo de uma coisa Logo depois dessa cena A gente tem outra cena Que é na garagem Onde o Red solta o Blue e o Green Pra eles invadirem o parque Então eu vou escolher um local aqui E vou demarcar Pra gente poder fazer aquela casinha Com aquela garagem vermelha Onde o Blue e o Green são libertados Então eu comecei a construir a casinha Em volta da demarcação que eu fiz Eu usei um mod de mini bloquinhos Pra fazer todos os detalhes perfeitos Pra fazer a porta da garagem Eu usei um model Que eu usei um programa 3D Preenchi o cenário com mais algumas coisas E assim ficou muito bom E olha só como tá o resultado final É, tá sem a porta ali Porque é o seguinte Essa porta aqui Ela é um modelo que eu tenho que ativar Da mesma forma que esse modelo aqui Eu posso desativar Por quê? A gente vai ter uma cena aqui Onde o Blue e o Green Vão sair pela garagem Vou desativar essa garagem E aqui dentro Eu vou fazer uma gravação Com o Blue Aí ele carregou aqui Beleza Ele vai ficar parado por um tempo E depois ele vai sair aqui pra fora Caminhando normalmente Tá, ok Perfeito Aí eu também vou parar aqui do lado Vou apertar o botão de gravar Pra gente fazer uma gravação com o Green Ele vai ficar parado normalmente Na hora que o Blue começar a caminhar Ele também vai caminhar Vai dar uma olhada E vai embora Beleza Agora eu ativo a garagem de novo Faço uma cena mais ou menos aqui Com uma smooth câmera Aproximando lentamente E aqui dentro Eu crio um cenário especial Com essa placa de não entre Bem aqui nessa parte Vai ficar o nosso querido personagem Red Que é o cientista Que tá por trás de tudo Então ele vai fazer a gravação aqui Ok, beleza Parou de gravar E agora que eu tenho o cenário da garagem E da entrada do parque Eu posso mostrar o resultado final Da cena número 1 pra vocês Lembrando que a gente ainda tem mais 5 cenas Pra fazer o decorrer desse vídeo Então fiquem aí com o resultado da primeira E agora que a gente ainda tem mais 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 que a gente 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 tem mais que Ok, fala pra mim, essa cena ficou muito boa Eu sei que ela tá meio simples Mas se a gente for comparar o jogo Rainbow Friends original Ele também é bem simples Não é à toa que eu usei os mesmos áudios do jogo Os mesmos efeitos sonoros e até os mesmos textos Pra ficar o mais igual possível, sim Então agora sim a gente já pode ir pra segunda fase do Rainbow Friends Bom, o que acontece na segunda cena é o seguinte O Blue passa pela esquerda do mapa E o aparentemente dono do parque pergunta se é o Blue mesmo Ele fala que pode ter sido uma péssima ideia ter vindo até o parque Ele dá uma ideia de que a gente pode usar uma furadeira pra fugir dali E logo depois aparece, pela primeira vez, o amarelo Então é isso que a gente vai recriar Então agora a gente tem que criar o próximo cenário Que foi isso que eu acabei de mostrar Se vocês acharam que foi difícil criar esse cenário aqui É, agora tá muito pior Porque eu vou ter que fazer O lobby do parque do Rainbow Friends na parte do arco onde o Blue aparece A salinha onde fica a furadeira A montanha de neve com decoração de gelo e uma ponte Montar um mini cenário de areia pra parecer que é o lugar onde o Orange fica Usar um programa 3D pra fazer uma modelagem inteira de uma montanha russa E fazer todo detalhe da decoração com árvores, caixas e postes E parece ter sido fácil nesse tempo aqui Porque foi bem rápido pra vocês Mas demorou muito Demorou muito, mas valeu a pena Porque o resultado final ficou assim Incrível É, só tem um problema É, tudo falso Exatamente Aqui atrás não tem cenário nenhum Eu falei na timelapse que eu ia fazer um cenário de areia Pra aparecer onde fica o Orange E realmente só tá aparecendo mesmo Porque de verdade não é Aqui também o cenário acaba Aqui a montanha russa Roda gigante Ela tá no meio do nada Porque no cenário da cena, no caso A minha câmera vai ficar somente nesse ângulo aqui Então eu só preciso mostrar na câmera O que o ângulo necessita ser mostrado Não tem porque eu criar o mapa todo Sendo que eu não vou mostrar o mapa todo no vídeo Entende? É desperdício de tempo Mas vamos às gravações Como eu mostrei pra vocês, o que acontece É que o Blue passa exatamente nessa parte aqui Ele caminha de um lado pro outro Então sem perder tempo Eu vou vir aqui e apertar um botão e começar a gravar com o Blue Quando eu começar a gravar ele vai passar pra cá exatamente Depois, enquanto ele estiver passando ali Um personagem vai estar parado bem aqui nessa parte Eu coloquei uma skin aleatória de qualquer pessoa mesmo Como se fosse um personagem de Roblox E ele vai avistar o Blue passando lá e vai olhar assim Aí o professor vai estar aqui nessa parte Olhando pros alunos Não sei se são alunos, professor Ele é um velho estranho E ele vai estar olhando pra lá E ele vai ficar com medo E vai fazer aquela pergunta Isso, foi o Blue? Eu acho que não foi uma ideia boa ter vindo pra esse parque E aí depois ele fala dessa furadeira aqui Que eu também criei o cenário do zero E aqui em cima eu fiz um cenáriozinho especial Como vocês podem ver Vai ficar mais ou menos nesse ângulo aqui E a gente vai ter uma visão do Yellow O Yellow vai aparecer aqui Vai voar pra cima Bora, obviamente E aí sim O cientista Red vai falar Yellow Eu não imaginei que ele fosse aparecer nos palcos tão cedo Alguma coisa do tipo Porque, né? Ele é o cientista que cuida dos amigos coloridos Então eu gravei uma cena com cada personagem diferente Pra juntar tudo e fazer uma composição completa E volta mais ou menos assim Tem todos os personagens parados ali Enquanto o Blue passa por ali E depois o Yellow sai voando Pra não tomar muito tempo de vocês Porque esse vídeo já tá mais longo do que eu imaginava Eu vou mostrar o resultado dessa segunda cena aqui E depois a gente já vai partir pra próxima Bom, estamos chegando na reta final E ainda falta três cenas pra gente fazer Eu vou tentar resumir mais ou menos o que eu fiz com cada uma delas Pra não perder muito tempo Porque esse vídeo já tá me dando muito trabalho Por sinal, se você não é inscrito ainda Ou não deixou o like Por favor, me ajuda Eu tô tentando deixar esse vídeo o melhor possível e mais dinâmico Então, sem enrolação, vamos lá Porque é o seguinte O que acabou de acontecer foi isso aqui Eles decidiram que vão usar essa ferramenta pra fugir do parque Aí depois deles fazerem a próxima missão Na terceira cena Eles usam essa ferramenta E eles usam ela aonde? Exatamente aqui Na casinha lá da primeira cena Eles apertam com força essa porta aqui Usando a ferramenta E aí a porta abre Eu vou fazer uma animação dela abrindo E sai um monte de bolinhas aqui de dentro As bolinhas são chamadas de looks E aí depois disso O personagem que é revelado é finalmente A nossa querida Ciano Sério, pra mim é a personagem mais da hora de Rainbow Friends Ela é revelada indo atrás de uma joaninha Uma bug, né? Que o Red fala Por que a Ciano está tão interessado nessa bug? Então vai ser essas duas cenas que eu vou fazer agora Eu literalmente gravei uma cena com cada personagem E a máquina escavadora E depois posicionei as bolinhas E fiz a animação de cada uma delas saltando de dentro da porta E depois disso a gente precisava fazer o cenário da Ciano Que é quando ela aparece correndo atrás da joaninha Então eu coloquei a cerca, a grama, as árvores E sim, o cenário ficou pronto Aqui é a parte da gravação com a máquina E as bolinhas, as looks, né? Que eu posicionei Depois usando a edição, vai ficar muito bonito E vindo daqui pra frente A gente também dá de cara com o cenário Onde vai ficar a personagem Ciano Eu vou botar ela andando aqui Essa joaninha, no caso, né? Não a Ciano Então ela vai caminhar, tals E vai vir pra frente Beleza E depois a Ciano vai perseguir ela Sei lá, por que ela tá tão interessada nessa bug É exatamente isso que o Red fala Olha pra ela, tudo mais Dá uma mordidinha e tchau Eu só preciso posicionar a câmera Não assim No aspecto que fique bom pra cenário Acho que aqui já vai ser um cenário bom pra ela E eu posso fazer a gravação Só que assim Como eu falei que eu quero resumir mais rápido possível esse vídeo Eu também fiz o seguinte Eu construí um outro cenário Que é o cenário do final do jogo Quando você passa pela montanha russa lá Agora sim é uma montanha russa Você consegue passar por dentro de um ferro Que tá partido no meio Finalizando o jogo E deixando a personagem Ciano presa E é esse cenário que eu criei E sim, ele tá aqui, ó Ficou muito legal É, então pra fazer a gravação também Vai ser uma coisa bem fácil Eu vou parar aqui dentro desse cubo Vou apertar pra começar a gravação E aí eu vou puxar pra cá Beleza Ele vem até aqui Ok A Ciano olha um pouquinho Desiste Dá meia volta e vai embora Enquanto isso Eu e os meus amigos aqui Personagens Vamos sair correndo dele Conseguir atravessar aqui E ficar olhando pra ela Com cara de tipo Nossa, vocês conseguiram escapar? Que coisa, não? Sim, minha amiga Ciano, nós conseguimos escapar Porque nós somos muito bons Então é isso Fiquem com resultados finais aí Das duas últimas cenas E comentem se gostaram Porque dão muito trabalho O que é isso? Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL